Zeca Pagodinho, Ocione, todos os grandes artistas, sou fã do Jorge Aragão, Bete Carvalho e tantos outros, né? Toquei muito samba na noite, quando eu tocava, mas nunca foi o meu forte, assim. Uma vez eu falei com o Caetano Veloso uma coisa, assim, que ele achou interessante. Eu falei, olha, sabe aquela música, quem não gosta de samba, bom sujeito não é? É ruim da cabeça. Não é que eu não goste de samba, mas eu me senti um pouco peixe fora d'água. E desde que o Jorge Aragão gravou uma música minha, Encontro das Águas, em ritmo de samba, e me convidou para cantar, ele falou assim, esse aí vai ser a sua, você está debutando no samba, vai ser sua estreia de muitas outras coisas. E ele foi profético mesmo, porque nós fizemos o projeto Coisa de Jorge, eu com ele, o Jorge Maltner e o Jorge Benjó, cantamos muitos sambas, eu cantei Yves Bruxelles, Taj Mahal, todos aqueles clássicos do Benjó, Malandro, do Jorge Aragão, enfim, cantamos várias coisas, do Maltner, Maracatu Atômico, cantei minhas músicas também, foi naquela noite de São Jorge, e nós fizemos uma música que é um Igexá, o líder dos Templários. Então, desde lá, o flerte com a musicalidade brasileira tem aumentado e desagou em dois trabalhos, no Todos Nós Somos Um, que foi um CD de divisor de águas na minha carreira, que tem baião, shot, samba, bossa nova, jazz, e nesse DVD que é a consequência disso, no Trem da Minha Azul. E nunca voamos pra lá, enfim, passeia sua boca em mim, até me calar, aqui ainda parece o melhor lugar. Tiração não é 7, 12, Sala da Maria, salada não é 7, 13, 13, 13, Santarématão é 7, 12, 13, 13, E Djavan para Jorge Versilo, o que tem dentro de você de Djavan? Ah, Djavan é um gênio da música mundial, Djavan é um compositor fantástico, um cantor intuitivo, um melodista sempre inspirado, eletrista sempre inspirado, enfim, assim como Caetano, como Gil, como Milton Nascimento, enfim, eu sou filho dessa geração da MPB. Jorge, o que é interessante é falar que você estava na Angola, até chegou há poucos dias aqui no Brasil, né? O que aconteceu em Angola? Ah, muitas coisas, né? Eu cheguei num momento maravilhoso de Angola, onde Luanda está se reconstruindo, a cidade tem muitos lugares em obra, mas você percebe que a cidade vai ser linda, já é muito bonita, já é muito pitoresca, muito agradável, muito aconchegante, é um momento onde as crianças estão voltando para a escola, é um momento maravilhoso, porque a gente pode aproveitar, eles e nós, podemos aproveitar tudo que o homem atual sabe, tudo que nós já temos como informação no mundo, né? O que é bom, o que serve para a gente, o que serve para o meio ambiente e o que degrada o meio ambiente, as formas de energia utilizáveis, assim, como a energia solar, a energia eólica, a termoenergia, enfim, é claro que o petróleo também faz parte, mas tem tantos outros tipos de energia e quando um país está em construção, você pode aplicar, já que não tem nada formatado, você pode aplicar essas novidades, né? Assim como na escola também, as novas tendências, as novas linhas didáticas, então acho que é uma grande oportunidade para esse país, irmão, amigo, crescer muito, é o país que mais tem crescido nos últimos três anos, a nível de investimento, enfim, eu fiquei muito contente. Cheguei lá, ouvi o pessoal pedir músicas minhas assim que eu nem imaginava, músicas que nunca tocaram, assim, no rádio. Além dos sucessos, né? Fui para fazer dois shows, fiz três shows lá, foi maravilhoso. E agora estou continuando a rodar o Brasil, mas estou indo para a Argentina no final desse mês. Argentina, treina a minha vida em Argentina. Sim, já tinha ido ano passado, né? Me apresentei no Teatro Ópera, que é um lugar lindo, e agora vou cantar no Gran Rex, que é o principal lugar de shows lá de Buenos Aires, com a participação especialíssima de um grande cantor e autor argentino, que é o Alejandro Lerner, cara musical ao extremo, eu adorei as músicas dele, ele cantou aqui em São Paulo comigo, no Memorial da América Latina, foi maravilhoso, e agora eu vou cantar lá com ele. E depois volto para uma participação no show do Pedro Aznar, que é outro grande autor, enfim, eu adoro o argentino, eu tenho um carinho nato, porque eu passei minha infância no Leme, que é uma zona turística do Rio de Janeiro, me criei lá, e tinha sempre contato com muitos turistas argentinos, fiz muitas amizades. A traição foi o Deus a meio meu, com o verão a meio do seu, e o outono inteiro em minhas mãos, Viu um sol nascer, pelos olhos seus. Versilho e o projeto Sons da Nova, que eu acho que merece ser dito, você ainda mais sendo extensão de tudo isso, que Jorge Versilho na rádio, gente, Nova Brasil, com certeza você vai estar escutando, né? A Nova Brasil tem uma programação fantástica, eu adoro a programação da Nova Brasil, é uma das minhas prediletas de verdade mesmo, abrange uma gama muito ampla, desde a música pop moderna brasileira, a música mais tradicional, enfim, tudo que a gente gosta. E quando o Marcelo e o Calmon me fizeram esse convite, eu adorei a ideia, ainda mais apresentar esse show num formato diferente, num lugar menor, foi muito propício. Ontem eu estive lá, conversamos e tal, acho que esse projeto aí é super válido, que venham outros, muitos outros artistas aí participarem disso aí. Versilho, quero te agradecer a oportunidade. Antes de tudo, agradecer a Leda Barbosa, gente, que a Leda Barbosa colocou ele nesse trabalho maravilhoso, 17 anos de idade, começou na música, acho que é a pessoa que merece o maior respeito, agradecimento de nós todos, que somos fãs de Jorge Versilho pelo trabalho, e antes de tudo pela pessoa que é, que realmente não é só um músico, como um ser humano muito iluminado e muito bonito. E você nota pelo seu público que está aí prestigiando o teu trabalho. Você sabe que a Leda Barbosa é minha tia, né? Para quem não sabe, irmã da minha mãe. E eu preciso ligar para ela, para contar a ela que o nome dela está sendo citado em vários lugares, é maravilhoso. Eu estava em Angola, em Luanda, dando uma entrevista, e o radialista do nada falou, vem cá, e a Leda Barbosa, sua tia? Fiquei surpresíssima, assim. Muito legal tê-la como parte determinante do meu destino musical, ela que é uma pessoa tão maravilhosa, está aí com tudo, com a idade, mas se mantendo com uma dignidade, com uma alegria perante a vida. Ela e o meu tio Eduardo também, marido dela, e estão sempre me incentivando. Minha tia fez um disco há pouco tempo, com arranjos e produção do J. Maranhão, que é um grande compositor parceiro meu também. Um beijo. Um beijo para você, Ledinha. E para você que está em casa, você pode ter o Jorge Versilu na sua casa. Isso mesmo, o DVD tem na minha vida. Mas, gente, o que é muito importante falar, compre o DVD original. Prestigiar o trabalho dele é você comprar um DVD original. Não basta só ter o DVD, né, Versilu? Com certeza, até porque o DVD é original. Tem os extras, o show, é muito melhor. O som, a imagem, tudo é melhor. E agora, já passou da fase de lançamento, então está muito mais barato. É só vocês procurarem. Versilu, só para fechar, o porquê que voltou o L? No começo da carreira era Jorge Versilu, depois saiu o segundo L, que era Versilu com dois L's, e agora voltou. Tem alguma coisa assim, enigmática? É, nunca saiu o segundo L. Na verdade, desde criança, na lista da escola, na lista de presença, as pessoas liam Versilu, Versilu, qualquer coisa assim, por causa do L duplo. Achavam que era LH ou LI. E aquilo eu ficava meio assim, porque eu já achava o meu nome estranho. Então, eu ficava assim, aquilo me incomodava. Aí eu resolvi tirar o Versilu, o L do Versilu, para facilitar a leitura. De uns tempos para cá, o Brasil já passou a conhecer o fonema, o som do meu nome. Então, no disco anterior, no Todos Nós Somos Um, eu me dei o luxo de voltar com esse segundo L, porque o meu nome verdadeiro é com dois L's. Não é por numerologia nem nada disso, não. Mas eu gostei da mudança. Versilu, muito obrigado pela oportunidade de Cine Cultura estar aqui com você. Desejamos muito sucesso. Que faça a nossa vida cada vez melhor, cantando sempre para nós. Um grande beijo para a dona Leda Barbosa, e, como sempre, a primeira pessoa que tem a agradecer, e, dentro de tudo, você. Parabéns, viu? Vamos lá. Obrigado.